Olá, profissionais de estética! Eu sou Ana Paula Brede e venho aqui fazer um convite muito especial para vocês. Dia 24 de setembro, em São Paulo, temos o Horto Shopping, o novo curso da Botânica Mineral. Venha aprender a tratar a celulite hidrógica com excelência. Seu risco hidrógica? Nunca mais! Para maiores informações, procure a Contato e a Concepts que estão aí liderando a organização. Um grande beijo e eu espero vocês!